A Belém do Pará me encantou com seus sabores, cheiros, cores, belezas, gente boa e um calor acolhedor viciante. Então vem tremer comigo desbravando um pouco da capital desse estado mágico com direito a um pulinho na ilha de Marajó. Bora? Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? Gente, eu estou em Belém do Pará realizando um sonho antigo de infância meu. Estou aqui já no Mercado Veropeso, porque eu não sou nem besta. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, assim, mais ou menos, eu vi uma reportagem sobre o Mercado Veropeso. Eu sempre gostei de mercado, desde criança. E aí eu coloquei no top 1 da minha lista de sonhos de viagem, conhecer Belém do Pará. E assim, ficou 15 anos essa lista, sempre lá, top 1 Belém do Pará. E a vida foi me empurrando cada vez para um lugar diferente, mas dessa vez aconteceu, gente. Estou realizando esse sonhão antigo. Cheguei ontem à noite, vou passar alguns dias aqui em Belém. E eu vim fazer um roteiro da Amazônia Paraense pela Quase Nativa, que é a agência da escritora viajante, a Manu, minha amiga maravilhosa. Ela falou assim, vamos, Luísa, vamos com nós. Eu falei, tá bom, bora, bora. E aí eu vim realizar esse sonhão, gente. Aconteceu. Estou muito feliz, estava muito calor nessa Pará. É verão agora aqui, né? Tipo, quando é inverno no Sudeste, é verão aqui. Então está um calor assim, menina. E eu já estou aqui, ó, sentindo os cheiros, ouvindo os sons. Vou sentir os sabores. E vamos. Estou animada, gente. Estou animada. Vamos. O Veropeso é considerado o maior mercado da América Latina, né? Eu, como grande entusiasta de mercadões brasileiros, estou assim na minha Disney, praticamente. E ele tem essa parte de metal, que ela é a mais famosa, a primeira, que é onde fica o mercado de peixes. E ali você encontra tudo que é tipo de peixe. É fresquíssimo. Os preços são muito bons, assim, em comparação lá do Sudeste. E vale muito, muito, muito a pena dar uma passada. Infelizmente, está rolando umas obras, né? Por conta do COP30, que vai rolar um evento de distribuidade, que vai rolar aqui em Belém do Pará. Eu acho que ano que vem, se eu não me engano. Então, muita coisa está em obra. Muita coisa está com os tapumes de obra. Não tira a mágica, né? De tudo isso aqui. Tem aquela coisa, né? Como eu estou viajando, não dá para eu ficar comprando muita coisa. Então, eu venho no Mercadão, mas para curiar, para olhar. E assim, a cada canto que eu olho, gente, eu já vejo uma coisa mais linda que a outra. Essa loja aqui. Sabe? E aí, eu fico com vontade de fazer imagens de tudo. Então, vai ser assim, muitas imagens, gente. Muitas imagens, porque eu não aguento. Nossa, que loja linda. Olha essas velas. Olha essas velas. Meu Deus. Olha esse chapéu. Belíssimo. Ai, gente, esses cheirinhos, eu sempre tive curiosidade. Diferidade. Laço. Laço do amor. O atrativo do bolo. Olha as águas de colônia, de alfazema, de sândalo. Tintura, tudo tintura. Estava perguntando para um amigo ali. Ele falou que tem mais de 80 barracas aqui no mercado só de perfumes, essências e óleos naturais. Ele falou que é tudo feito natural. E eu vou fazer a festa, né, gente? Pronto, já achei aqui. Vou comprar um vidrinho de andiroba, só porque eu não trouxe repelente. Está bem fedidinho. Com o que mais fedidinho de andiroba, melhor vai ser para repelente. O choro nos teus pés, prosperidade, chama dinheiro, desencalha minha amiga. Desencalha minha amiga? Essa é para levar para os amigos. E os banhos, banho atrativo, banho descarrego. Muita coisa boa. E tem para a saúde também. Banho abre caminho, você tem? Tem, o banho abre caminho é o banho de cheiro, para abrir todo, para trazer energia positiva para você. E tem o banho descarrego também, para tirar toda a inveja, mal olhado, olho gordo. Seria bom tomar o descarrego antes? Primeiro o descarrego e depois o atrativo. E depois o atrativo. Descarrego é esse aqui, olha. Ele vai o que no descarrego? Cabimo, curacácio, podalho, comigo ninguém pode. Nós, né? Harmonico, sal grosso e cachaça. Tem os remédios, fígado, diabetes, gastrite, pressão. Gente, a Lisângela boa de conversa, menina, que levei. Levei o banho cheiroso, esse aqui para atrair coisa boa. Levei o banho de descarrego, que eu estou precisando, menina, para expulsar de energia negativa. E levei atrativo do amor, né? Porque é bom, sempre bom. Pega mulher. Peguei um pega mulher. Um quebra inveja, sei que ela me deu de brinde. E um comigo ninguém pode também, que ela me deu de brinde. E essa comprinha toda deu 70 reais. Porque ela é turista, né, gente? Mas achei, achei o valor bom. Ela falou que elas fazem ali, eles fazem ali mesmo. Já tem as tinturas ali, já vai fazendo ali, vai deixando de molho ali. E vou ver se eu tomo o banho de descarrego hoje mesmo. Gente, é muito bom, que é um entretenimento, sabe? Os perfuminhos. A galera morre de rir. Bom dia, eu sou a Roberta. Aqui nós temos o cheirinho do Pará, tradicional daqui do Pará do nosso. É o feito com a pripioca e o patichuim. Aí depois nós temos só o patichuim natural. Você pode usar na casa, no ambiente, no carro. Aí aqui nós temos o incenso da pripioca natural mesmo, né? Que é a natural. Depois nós temos desencaio a minha amiga. Chora nos meus pés. Chega a tia Mim, corre atrás, busca longe. Faz querer quem não me quer. Queira ou não queira, tem de me querer. Vixe, essa é bom também. Pois é. Aí temos o abre caminho da felicidade. Temos o chana louca. Tem o passar no concurso. Temos o olho gordo, que abre inveja. Temos o olhinho da bota, que é afrodisíquo, pra esquentar o sexo, pra ficar mais gostosinha. O perfume do patichuim, você passa bem aqui, bem aqui no cantinho, aqui. Bem aqui atrás e no meio do que. E pronto. É uma proteção. Você usa pra tudo, pra chamar e pra atração. Saí ali da parte dos perfumes e cheguei aqui na parte dos artesanatos, que eu amo também. Gente, é só coisa linda. Saindo ali dos artesanatos, mais feiros. Porque tem tipo essas barraquinhas a perder de vista. É realmente, quarteirões e quarteirônica. Não sei nem quantos quarteirões que dá essa feira. Muito grande. E aí tem de tudo, gente. O cheiro. Você vai sentindo o cheiro. É fermentado, é fresco, é peixe. Ô, coisa boa! A gente vai provar a castanha fresquíssima. Hum, olha. Nossa! Uma delícia. É a frondizinha. Fica pra ela. Ela tá falando o que que é a frondizinha, porque você não pode comer muito, senão dá tesão atrás, né amiga? É. Se não der na frente, dá atrás. Se não der na frente, dá atrás. Não, a melhor castanha que eu já comi na vida. Sem brincadeira. Muito fresca. Toda vitamina. Hum, perfeito. Agora cheguei aqui na parte dos açaí, gente. Açaí com peixe frito, que é onde eu vou estar meio deliciando logo em breve. E o cheiro aqui é maravilhoso. Vocês vão me perdoar, eu encontro a luz, não tinha uma situação melhor, mas a gente chegou a melhor hora do dia, a hora de comer peixe frito com açaí. Que peixe que é esse, amiga? Dourado. Dourado fritinho, açaí. Ele é mais... Ah, ele é mais aferrado, assim. Mas é delicioso. Aí você pega um pouquinho de peixe, pega um pouquinho de açaí e come tudo junto. O mercado começou ali, mas também tem essa parte aqui que é do artesanato. Tem todas essas barracas aqui. E tem o mercado das carnes aqui também, que é bem bonito. Ó, esse aqui é o mercado das carnes. Como hoje é sábado, a maioria das coisas tá fechada. Mas é um prédio muito lindo. E vários lugares que tá rolando essa santa aqui, que eu acho que vai ser alguma coisa do Sírio de Nazaré. Olha que massa. Nossa, balança, dá um medinho, mas dá pra ver o mercado todo aqui de cima. Agora vim dar o cumpulim aqui no Forte do Presépio, que é um forte que foi construído em 1916, pelos portugueses, pra proteger aqui Belém do Pará. E também tem um museu aqui muito legal, que fala das populações indígenas aqui no Pará. Fala dos Tupinambás, principalmente. Muito bom, muito legal. Lá visitamos o museu e o ar-condicionado, menina. Ótimo, porque tá um calor, gente, que vocês não têm. Ih, nossa, que vista linda aqui desse Forte. Olha, dá pra ver todo o Veropeso ali do lado. Dá pra ver toda essa baía de Guajará. Recebe água de vários rios, mas que tem uma aberturona pro mar, mas fica longe daqui, a abertura do mar. Olha só que vista mais linda. Cheguei aqui na Casa das Onze Janelas, que é um museu, e encontrei Milena, que trabalha no museu e conhece o canal. Sim. Tá falando, então você vai contar pra gente o que é o museu aqui. É o Museu de Arte Moderna e Contemporânea Brasileira. Tem várias exposições, exposições nacionais, internacionais. Trabalho aqui há muito tempo, 16 anos trabalhando aqui. A exposição agora que tu vai ver é uma exposição só de artistas mulheres. Ai, que tudo. Artistas brasileiras. Brasileiras. Mulheres, então tem muita coisa legal. Contemporâneas? Sim, tudo contemporâneo. Eu acabei de dar uma olhadinha ali na sala, já achei maravilhoso. Ai, Milena, obrigada. Obrigada. E depois come aí no nosso querido saldo. Esse restaurante dizem que é maravilhoso também, né? Ah, ele tá na moda. Minha filha sensacionalista tá na moda. É, me recomendaram bastante. Tem de vários preços. Tem de coisinhas mais simples, depende do que tu vai comer. Sim. Se tu for pedir aquele prato que é o clássico, né? Que são os peixes, aí é um pouco mais caro. Mas se tu for pedir os menus, assim, de acer pips, é preço comercial. Sei. Preço comercial. Boa dica, boa dica. Obrigada, Milena. Gente, cheguei aqui pra vir no Mangal das Garças e tô tomando um geladinho de tapioca. E aqui chama chope de fruta. Até as vezes eu tô lá chope de fruta. Eu falei, nossa, Mônica, o que é isso? Aí ele falou, ah, é o nome que a gente chama isso aqui. Chope de fruta. Onde, como é que chama na sua região? Geladinho, chubi-chubi, din-din, sacolé? Qual é que chama na sua região? Coloca aqui pra mim nos comentários. Um Mangal das Garças, além de ser um ícone da música da Joelma, é um parque que também é viveiro. E tem muita garça, gente, eu tô chocada. E tem esse grande farol aqui, que dá uma vista bonitona. R$7,00 pra subir, mas o parque é de graça. Vamos corear esse parque. Olha lá a garça. Ali é outra garça. Ali mais várias outras garças. Gente, tem pelicano. Pelicano? Pelicano? Flaminco. Flaminco cor-de-rosa. Eu nunca tinha visto. E esse animal gracioso e lindo, de bico comprido. Vermelhinho. Ai, gente, vocês são muito lindos, cara. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus, coisa maliana. Gente, é sério, é muitas garças. Em todos os lugares tem garças, no Mangal das Garças. Oi, garça. Quer dar uma entrevistinha aqui pra mim? Senhora? 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 Muitas outras garças. Ah, não. Olha esses patinhos. Coisa mais fofa. E essa senhora aqui? Ah, ela tá na dela. Ela tá bem de boa. Olha outra ali, ó. Entrei aqui na reserva José Márcio Aires. Que é tipo uma estufona. Belíssima. Tem vários passarinhos. Tem algumas borboletas também. Ai, gente. Tem... Vitória Régia. Que eu aprendi que é melhor chamar de Vitória Amazonense. Não Vitória Régia. Olha! É R$7,00 pra entrar aqui. Você paga R$7,00 pra entrar aqui. Já aproveitei e já comprei lá no farol também o ingresso pra ir ver o pôr-do-sol já já lá. E as garças, tudo no teto. Muito bom. Vamos, galera. Vamos, galera. Cheguei aqui no farol. Graças a Deus, é elevador, gente. Eu achei que era escada. Tava com preguiça. Mas olha o vestão. Vale a pena. Muito lindo. Dá pra ver uma boa parte do centro da cidade. Uma boa parte da cidade. Maravilhoso o Mangal das Garças. Recomendo demais o passeio, assim, tipo, de graça, menina. Paguei pra entrar no viveiro e aqui no Coisa, mas deu R$14,00. Então, assim, maravilhoso. E acho que por hoje, menina, agora eu me recolher, tomar meu banho. Que hoje à noite ainda vou dar um rolê. Então, agora eu vou dar uma sentada, uma deitada, uma banhada. Um novo dia, uma nova Belém do Pará. Gente, já acordei aqui no Domingão. Estou aqui na Praça da República, que tem uma senhora feira gigantesca. Que tem antiguidade, e tem peixes de aquário, e tem artesanatos, e quadros, e comida, tem tudo. Inclusive, ontem, queria recomendar. Ontem eu fui no Aponema. Aponema, um lugar bem famoso aqui de Belém. Dava rolando o show da banda de carimbó Parananin. E aí, teve a participação do mestre Damasceno. Que é, tipo assim, um mestre do carimbó aqui em Belém. Então, assim, puro creme do Pará. Foi uma coisa muito linda. Então, recomendo muito esse lugar. E aí, depois eu passei no Rosário Lanches. Que, inclusive, do ladinho do lugar que eu estou hospedada. Que é um lanche famosão aqui também. Fica a dica, gostosão. Não filmei o lanche, mas filmei lá o lugar. E agora estamos aqui nessa feirinha da Praça da República. Eu ia para Cotijuba hoje, gente. Mas eu estou achando essa feira tão maravilhosa. Que eu quero curtir ela e não quero sair correndo. Estava gravando aqui e aí o amigo perguntou se eu tenho um canal. Qual que é o seu nome? Rildo. Rildo? Rildo Silva, esplendor da Amazônia. Que faz uns quadros maravilhosos. Isso, da Amazônia ali, ó. Vou mostrar os quadros do Rildo. Para daí, quando vocês vierem, vem aqui na barraca do Rildo. E aí, lá no rosto, eu já trombei o óleo. Olá. E aí, já estamos dando um rolezão. Chamei o óleo para ir comigo para Cotijuba, mas não sei se vai rolar, né? É, acho que hoje talvez não. Talvez não vai rolar hoje. Mas vamos ver o que vai rolar hoje. Hoje a gente tem várias comidinhas. Vou pegar uma torta de frango. Peguei aqui um suco de Muricy, que tem um gosto diferente. Não parece nada aqui, hein? Olha, ele pegou também. Tem alguma coisa que você acha que parece? Nossa, Muricy só. Eu sinto um leve gosto de polvilho. Estou viajando? É, eu não senti não. Não? Ele é meio gorduroso, diferente, gente. Ele tem um leve chulézinho de fundo. Não tem um chulézinho? É, acho que agora eu senti mesmo. Sentiu? Um polvilhinho. É. Mas é azedinho, dou assim, uma brisa. Uma torta de frango. Vai ser meu café da manhã? É quando tá o futuro lindo, sai voltando no salão. Hoje tem uma gêna, eu não quero ficar só. Por isso chamei as sereias pra dançar meu carimbó. Por isso chamei as sereias pra dançar meu carimbó. Por isso chamei as sereias pra dançar meu carimbó. Que pera maravilhosa. Carimbó em todos os lugares. No meio da praça, uma senhora Samaúma. Luciã gigantesca. Olha o tamanho dessa raiz. Ela tem um olho. Olha. Maravilhosa. Gigantesca. Por conta do horário, desisti de ir pra Cotijuba, porque é mais... É mais longe. Tem que ir até um ponto aqui na cidade que é longe. Depois tem que pegar um barco que é mais 45 minutos e ia ficar tarde. Já é uma da tarde. Então resolvi ir pra Cumbu. Já comprei aqui os ingressos. Deu 20 reais e de volta. Na Praça Princesa Isabel. Você compra os ingressos e pega os barquinhos que vão pra lá. Pega esses barcos. Demora 15 minutos pra chegar lá. E é lá do outro lado. Gente, tentei ir pro Boá, que é um restaurante assim... Vem da galeragem alternativa, como sou. Mas tava demorando muito a lancha. Eu fiquei esperando meia hora. Daí comecei a apertar o mau humor de fome. Aí eu também tinha visto um vídeo no YouTube de um lugar que chama Casa Combu. E era bem mais perto. A lancha tava saindo o tempo todo. Eu falei, ah, vou pra Casa Combu mesmo. E tô aqui. Não me arrependo, né? Olha a vibeinha do ambiente. Um novo dia. Uma nova Belém do Pará. Estou ficando na Casa Carmina. Vim dar uma mostradinha rápida. Porque eu já fiz o check-out no quarto que eu tava. Tava num quartinho individual. Mas o rosto tem aqui muito vibes. Muito gostosinho. Um lugar gerido por mulheres. Que tem várias terapias holísticas. Massagem. Muito vibes. Maravilhoso, assim. Super recomendo. Super bem localizado. Partinho da Praça da República. E à noite eu pedi um arroz de paco com tucupi. No Amazônia Anacuia. Também não filmei. Mas assim, foi uma das melhores comidas que eu já comi nos últimos tempos. Assim, tava assim... Ai, divino. Um suquinho de bacuri. Maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui o rosto rapidinho. E aí agora eu tô indo... Na real eu vim pra Pará. A convite da escritora viajante. A Manu. Minha amiga. Que ela tem um projeto de turismo de base comunitário. Quase nativa. E aí ela tava com esse roteiro desde o começo do ano. Eu já tava com vontade de vir. Mas aí eu lerdei pra confirmar. Tinha esgotado as vagas. E aí ela me mandou mensagem falando... Amiga, surgiu uma vaga aqui. Você não quer vir? E aí eu falei... Bora. Aí eu vi a passagem. Tava barata. Então, menina. Tudo rolou. Tudo se conformou. E agora eu tô indo fazer o check-in. Na expedição da Amazônia Paraense. Da quase nativa. Então agora eu vou me juntar com um grupo. E aí eu vou ficar, tipo assim, fazendo um roteiro guiado. Pela Manu. E mais outras duas pessoas que estão com ela. A Gabi e a Gabi. Acho que vocês vão conhecer aí no vlog. E aí vocês vão acompanhar tudo, gente. Mas antes eu vou mostrar aqui a casa Carmina pra vocês. Ó, gente. Tudo vibes. Quintalzão. Aí tem aqui rola café da manhã. Aí é uma casa muito linda. que tem atividade, aula de yoga. E as coisas ficam lá pra dentro. Então fica a recomendação aí de hospedagem pra Belém do Pará. Gente, já estou aqui com o grupão. E a gente veio aqui no Godiva provar uma maniçoba vegetariana. Porque a maniçoba é um prato típico aqui do Pará. Que é feito com as folhas de maniva da mandioca. E tem que cozinhar por sete dias. Porque tem um veneno, sabe? O negócio é venenoso. Aí tem que cozinhar sete dias. Aí eles fazem, tipo, uma feijoada. Com linguiça, com pai. A daqui é vegetariana. Que é um restaurante vegetariano. Muita gente me recomendou. E aí eu vou provar a maniçoba pela primeira vez. Olha que lindo o prato. E eles fazem nesse formatinho de comida indiana mesmo. E aí é com arroz. Com jambu. A maniçoba. Uma farofinha. E uma banana da terra fritinha. E essa famosa da maniçoba. Muito boa. Mano, você falou que a daqui é melhor que a... É melhor que a original, né? Eu acho. Mas é um sabor meio indescritível, assim. Não tem nada parecido, eu acho. Almoçamos. E agora viemos aqui pro Veropeso. A gente deu só dar uma baixada. E a gente tá sendo agora guiados pelo Marco, que é um guia aqui de Belém. Ano que vem o Veropeso vai completar 400 anos. Ele foi fundado em 1625. Ele surgiu, era um posto de fiscalização. Era como se fosse uma alfândega. Então a coroa portuguesa, todas as mercadorias chegavam aqui. Que era um porto importante, né? Então já tinha aquela... Muito movimento de embarcações. E aqui as pessoas, você a ver o peso. Ou seja, você pesava, né? As mercadorias que chegavam. Por isso que Veropeso ficou. E ele tava explicando que aqui nessa região onde a gente está, que é onde chegam as embarcações com os peixes, que tem o cheirinho, que é o pitiu da música da Dona Nete. Do cheiro do pitiu. O cheiro do pitiu é o cheiro do peixinho que chega. E a urubuzana faz a festa, gente. E estou aqui de novo no Veropeso, gente. Eu acho que eu dei uma informação errada. Porque eu falei que era o maior mercado da América Latina. Mas não é considerada a maior feira da América Latina. Porque tem as barraquinhas mesmo. Então é uma feira de casa. Agora a gente vai pegar o ar-condicionado aqui na Estação das Docas. E tem a sorveteria Caillou, que é tipo assim, a mais famosa, né? E aí tem esse sorvete que é o de Carimbó, que ele é de Castanho de Pará, com doce cupuaçu. Que é premiado. Sei lá, tem 60 anos. É premiado a 60 anos o sorvete. Premiado a 60 anos. Muito premiado. Maravilhoso, gente. Um novo dia, uma nova Belém do Pará. E eu já estou aqui na lancha Express Golfinho 1. Estamos indo para Marajó agora. Gente, olha essa lancha. Parece um avião. Uma doideira. Olha, meus amigos. Dão um oizinho aí para as minhas queridas. Chegamos na Ilha do Marajó, gente. Foi duas, três horas de viagem, porque rolou um copinho de plástico que entrou no motor no barco. E aí o barco não andava. E aí tivemos que trocar de barco em alto rio por causa de um copinho de plástico, gente. Então fica a dica, assim, não joguem lixo na natureza, tá? Porque atrapalha não só os animais, como os animais e seres humanos também. Mas chegamos aqui em Souris, que é a principal cidade aqui da Ilha de Marajó. E aí a gente pegou uma van aqui com quase nativa, tudo organizadinho, tudo bonitinho, já tudo ajeitado. E aí a gente chegou aqui numa vila de pescadores, onde a gente vai almoçar. Não é um restaurante onde a gente está, a gente está na casa das pessoas. O moço estava explicando para a gente que as casas estão tudo coloridinhas por causa do Sírio de Nazaré, que é a maior festa católica do Brasil, né? E aí que é uma festança que rola aqui no Pará. Ah, isso aqui eu não vou dizer que é o peixe, que eu quero que depois vocês adivinhem. É uma especialidade, assim, muito grande nossa. E é isso, gente, eu só tenho no meu coração que eu vou pra você. A almoção da dona Nasa é privilégio demais, né? Pelo amor de Deus. Gente, se liga nesse almoço luxuoso. E é isso, né, gente? É turismo de base comunitária, tem que reservar com antecedência pra comer aqui na dona Nasa. Mas, assim, umas melhores comidas que eu já comi na minha vida, não estou brincando. Muito, 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 muito boa. Então, se você quiser vir aqui pra Marajó, adiciona lá no Instagram hospedagem Casa do Pescador. Troca ideia lá, que daí o povo te dá alguns caminhos de como chegar aqui. Tem que reservar o almoço aqui, mas vale muito a pena. É, gente, se trata de paraíso mesmo. A praia é logo ali. Gente, cheguei na praia e, assim, se trata de paraíso, entendeu? Se trata de praia de rio, se trata de Marajó. Ah lá, a Gabi tá maraca dela já. Toca pra nós, Gabi! Agora, minha filha, é legal estar aqui nessa praia maravilhosa. Deus, sou eu de novo, Deus! Gratidão de novo, Deus! Gratidão, gratidão. Ai, olha, sou uma mulher de sorte, viu? Nadamos num cantinho reservado só a nós, aí chegamos em outro piquinho reservado só a nós. Agora com uma piscininha, amor. E eu vou só... Ah, uns caramelinhos, cheio de caramele. Como é pra você morar nesse paraíso? Que é maravilhoso. E você, como é pra você morar nesse paraíso? É, realmente é impressionante mesmo. Então a gente foi lá pro hotel, tomamos um banho. E agora a gente tá vindo aqui pra praia da Barra Velha pra fazer uma aula de carimbó, que eu estou muito ansiosa. Ó, gente, vai rolar a aula de carimbó e a gente tem que botar uma saia. As mulheres usam saia pra poder rodar a saia. E o vento. Aquela coisa bem assim, né? Um novo dia, uma nova Marajó e agora a gente tá aqui no ateliê Artimang Marajó. Um lugar muito lindo, muito especial, que a gente vai fazer uma oficina, uma vivência de cerâmica. Estou chocada com a beleza dessas cerâmicas. Sério. Muito, 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 muito maravilhosas. Toda trabalhada nesses grafícios. Incrível. Ai, eu quero levar tudo. É muito importante ter esse fio condutor que nos traz a contemporaneidade ou o tempo atual, mas que carrega muito essa ancestralidade. Só de cerâmica, a história da cerâmica no Marajó, contando do primeiro caquinho que foi encontrado até a fase eruan, são 3.400 anos de cerâmica. De ocupação humana, as teorias apontam 7 mil, às vezes até 11 mil anos, né? Faltam pesquisas que comprovem que esse povo aqui, que estava aqui no Marajó, ele se desenvolveu aqui, né? Dentro da Amazônia. E que produziu uma cerâmica muito bem elaborada, muito sofisticada. Porque assim como todas as cerâmicas do mundo, que você vai ver uma cerâmica chinesa, ela tem sua peculiaridade, suas características, a cerâmica do Marajó, ela também vai ter. Então, pra quem gosta da cerâmica, pra quem é estudioso de cerâmica, ou só um apreciador, vai entender que ela carrega traços geométricos, simétricos, as virais. Então tu olha e diz, é Marajóara. Eu tenho certeza que essa cerâmica é da cultura Marajóara. A gente vai usar o rolinho, né? Então, normalmente pra gente fazer uma base, a gente começa fazendo isso aqui, a gente tira um pedacinho e já faz. Gente, muito terapêutico, muito legal. A Luana falou pra mim que já tá querendo fazer aula de cerâmica. Quem conhece a aula de cerâmica em Belo Horizonte, comenta aí. O negócio de cerâmica traz a poesia das pessoas, né? O Ricardo acabou de mandar uma aqui, fala pra nós. A cerâmica trabalha a paciência, que é a ciência da paz. É isso. Do nada, os búfalos nadando numa paz, numa nais, gostosa, essa aguinha. Gente, aqui em Marajó tem muito búfalo, né? Dizem que é a terra do búfalo no Brasil, porque estavam as embarcações antigas vindo da África com os búfalos indo pra Bahia. E aí as embarcações, uma embarcação, sei lá quantas, virou e os búfalos eles nadam muito bem. E eles vieram nadando aqui pra Marajó. E aí aqui não tem nenhum predador, eles se espalharam. E aí tem muito búfalo aqui, tem um papo até que tem mais búfalo do que gente, não sei se é verdade. Mas que é a galera que come carne de búfalo. Tem o queijo de Marajó, que é um queijo de búfalo maravilhoso, cremosíssimo, delicioso, que eu provei ontem. E depois da nossa olhinha de cerâmica, prainha de rio. E aqui a água é salobra, que já pega um pouquinho do mar que chega, mas ainda é rio e mangue. E coisa maravilhosa e linda de meu Deus. Gente, a maré tá alta. Ó a zundona, parece mar mesmo. Braiamo, nadei um monte, pulei muitas ondas. Voltamos pro hotel, banhamos. E agora almoço. E o almoço, estou provando pela primeira vez o bife de búfalo famoso. É fã, bife de búfalo com queijo de búfalo, da ilha de Marajó. 10 centímetros, que é tipo... Hummm. Parece muito carne de vaca mesmo. Não senti diferença na real, mas muito gostoso. E já estamos na lancha de volta para Belém. Acabou nosso breve passeio por Marajó. Foi rapidinho, foi só pra sentir um gostinho, pra dar vontade de voltar. Bom novo dia, uma nova Belém do Pará. Gente, eu estou encantada com Belém do Pará. Marajó, eu estou querendo mudar pra cá. Essa semana está rolando a feira literária aqui de Belém. E aí ontem teve o show da Dona Onete, simplesmente. Rainha, fundadora do Carimboa Chamegado. E assim, Dona Onete é um grande ícone aqui da cultura paraense. Uma mulher maravilhosa. O show dela foi incrível. E me pega muito o fato dela ter começado a fazer sucesso só depois de mais velha, só depois de madura. E aí ontem eu descobri que foi porque ela era casada com um cara que machista, que basicamente não deixava ela subir no palco. E aí ela teve que esperar o marido dela morrer, virar uma senhora viúva para ela começar a fazer sucesso. Aí fica aquela coisa, né? Nunca é tarde, né? Para a gente perseguir os sonhos. E depois a gente foi para o Apoema, que é um bar aqui, muito famoso, que estava rolando o show da Laís. Que é uma mulher que simplesmente toca a bateria enquanto manda várias pedradas, só sucesso, assim, uma delícia. Para dançar um carimbó de juntinho também, que eu não sabia, aprendi um pouquinho ontem. E assim, aquele calor do Pará. Aí depois a gente sentou num boteco, entendeu? É aquela coisa assim, paraense. Tomou uma cerveja Tijuca, que é daqui. Aí eu procurei, me foi delícia. E aí agora a gente está indo para algo dual. Então, gente, vou encerrar o vlog aqui. Mas você fica, já me segue, que vai ainda sair a parte 2 aqui dessa expedição maravilhosa, que está tudo puro creme. Ai, Belém do Pará, estou encantada, estou apaixonada. Já falei, já falei, estou falando para todo mundo. Já estou querendo vir, assim, duas vezes por ano, sabe assim? Isso aqui é especial demais, que isso? Então fica que a gente vai ainda para algo dual. Ainda vai ter muita coisa para rolar nessa viagem. Espero que você esteja gostando aí dessa expedição. E um beijo, querida.